Chega, 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 chega Final de semana, nós parte pros baile funk Sem destino, nós toca as nave no rasante Sempre chique e elegante pra te chamar atenção Pra quem pensou que eu parei Olha o retorno do lorão Chego roubando a cena, já é rio na quebrada As mina vem de longe, já fica impressionada Nós bebe pra ficar ruim, nós não bebe pra ficar bom Nós é os moleques e cá, nós é bom, mas não é bom, bom Eu fui no baile das casinha e nós tava tipo assim Eu fui no baile das casinha e nós tava tipo assim Tomando uma Jack Daniels e fumando um do verdinho Tomando uma Jack Daniels e fumando um do verdinho Por que nós é ruim? Por que nós é ruim? Se tem piranha pra tu, também tem que ter para mim Se tem piranha pra tu, também tem que ter para mim Por que nós é ruim? Por que nós é ruim? Sempre chique e elegante pra te chamar atenção Pra quem pensou que eu parei, olha o retorno do lorão Chego roubando a cena, já é rio na quebrada As mina vem de longe, já fica impressionada Nós bebe pra ficar ruim, nós não bebe pra ficar bom Nós é os moleques e cá, nós é bom, mas não é bom, bom Eu fui no baile das casinha e nós tava tipo assim Eu fui no baile das casinha e nós tava tipo assim Tomando uma Jack Daniels e fumando um do verdinho Tomando uma Jack Daniels e fumando um do verdinho Por que nós é ruim? Por que nós é ruim? Se tem piranha pra tu, também tem que ter para mim Se tem piranha pra tu, também tem que ter para mim Por que nós é ruim? Por que nós é ruim? Estrada Uh, 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 uh Obrigado.